Fala seus papaficha! Quem tá com o celular nas mães, já se inscreve e ativa as notificações. Pra quem não me conhece, eu sou o Bico Gamer e se você é novo aqui no canal, vai se inscrever agora e deixar o like nesse vídeo em 3, 2, 1. Deixou o like? Eu tô vendo aqui que você não deixou o like, hein? Deixa o likezinho aí, pô, beleza? Bom, galerinha, bora comentar quais vão ser os eventos que vai vir essa semana, beleza? Dá pra ver aqui que vai vir o evento tão esperado aí pelos jogadores de 8 Baupo, certo? Que é o de 9 Baupo, o de Holidays, 9 Baupo, não sei o que lá, tá ligado? De boas festas? Então é esse, galera, finalmente, né? Veio de 9 Baupo de Moonlight, alguns dias atrás, e agora veio de 9 Baupo de boas festas. Veio não, né? Tá pra vir. Tudo indica, já tá mostrando aqui que vai vir, né, galera? Só que o que que acontece? É, eu digo assim que vai vir, porque o de Chicago veio uma vez, e quando ele abriu, ficou 2, 3 horas e já bugou. Então, eu já fico meio assim, cara, entendeu? Mas beleza. Só que eu acho que essa semana vai ser evento duplo, entendeu? Então vamos conversar sobre isso no decorrer do vídeo. E já aproveita, se inscreve, ativa as notificações pra ficar por dentro de tudo que acontece no 8 Bolas Pool, beleza? Bora lá, antes de qualquer coisa, vamos ver o que que tá tendo aqui. As promoções, ó, vamos lá no final, beleza. Né, tá com o VIP, essas caixinhas aqui que, sinceramente, ó, vale nada, não compensa. Na minha opinião, esse daqui não compensa também. Pera aí, deixa eu ver. Não, deixa eu ver. Não, esse... Olha só, cara, 5 milhões de fichas por 46 reais. Deixa eu ver. 15 milhões de fichas por 81 reais. 82, né? Caramba. Beleza, notinha. Aquelas notas ali, vale a pena. Aqui não vale. Esse daqui também não vale. Esse daqui vale a pena, galera. Se quiser nota, vale a pena você comprar esse bagulho X aqui, entendeu? Essa caixinha aqui, dependendo de qual for a tua intenção, vale a pena comprar. Beleza? Daí tem aquele... Aquela coleçãozinha lá que a gente já viu no vídeo passado. Tem esses bagulhos. Tem o Poupés, certo? Que vai tá abrindo aí. Quando que vai abrir o Poupés? Diz aqui. Ah, esse aqui é lá. Ah, não sei o quê. Porque eu acho que vai abrir amanhã, né, galera? 13 horas pra abrir o Poupés. Então, vai vir os Fresh Back, né? Os três primeiros Poupés. Então, quem não tem os primeiros Poupés aí e quer garantir, né? Deixar uma conta topzinha, vale a pena você comprar, beleza? Eu não tô colecionando mais, mas os dois primeiros Poupés... Aliás, o segundo e o terceiro eu tenho. O primeiro não. Certo? Então, vamos jogar uma partidinha aqui e vamos conversar sobre o evento, galera. Os eventos, né? Então, como vocês viram aí... Caramba, deixa eu abaixar um pouco esse volume aqui. Baixa um pouquinho aqui. Como vocês viram aí, galera, vai vir amanhã já, né? Quinta-feira. Eu não sei qual que é o esquema da miniclipe. Não sei se é pra dar mais tempo pra galera pegar. Por ser um evento raro, né? Mas a partir de amanhã... Já vai ter o evento de nove balas de boas festas, beleza? Então, quem não tem, galera... Caramba, velho. O maluco é louco, cara. O maluco é louco é fogo, né? Caralho, coz... Beleza, né, cara? Ganhando... Ganhamos uma partidinha aqui sem nem jogar, é isso. Quando você vai e doa a ficha pros outros, faz um videozinho bacana, os outros também fazem com você, entendeu? Ah, galera, daqui... Vamos jogar em C1, então. Faz tempo que eu não jogo em C1. Seguinte, eu acho que a miniclipe vai dar mais tempo pra gente jogar esse evento aí de nove balas, entendeu? Tipo, uma semana, talvez... Pra gente poder pegar. Então, se você tem cinco, seis, dez contas, que eu sei que tem gente... Comente aqui quantas contas de oito baú por você tem. Tem gente que tem cinco, seis contas. E a maioria, a maioria contando eu, tem no mínimo duas contas, né? Por exemplo, eu tenho essa e tenho as seiscentos e dez. Comentem aqui quantas contas você tem. Compensa você pegar em todas as tuas contas, entendeu? Eu acho que tempo pra isso a miniclipe vai dar. Então, aproveita, cara. Aproveita que esse anel aí não se sabe quando vai voltar. Vai voltar, beleza? Ó, vamos pegar essa daqui, suavinho mesmo, de boinho na aguinha, ó. E comentem aqui, galera. Vocês estão felizes que vai vir esse anel de nove balas, cara? Eu, particularmente, tô felizaço, cara. Por quê? Porque faltava... Eu comecei esse ano faltando cinco anéis pra minha conta. Que é o WWE, que provavelmente nunca mais vai voltar. Dia dos Namorados, nove balas de boas festas. Nove balas de Moonlight. E qual que era o outro? Tinha um outro lá que eu não me lembro, cara. Deixa eu ver esse jogo aqui. Pão, tem... E tinha um outro lá que eu não lembro qual que era. Resumindo, eu peguei todos que veio... Ah, era o de Chicago, galera. Era o de Chicago. Eu peguei o de Chicago esse ano. Então, cara, agora, pra mim, pra essa conta aqui, 400, tá faltando só o de WWE, nove balas de boas festas e o do Dia dos Namorados, entendeu? Logo, logo, se Deus quiser, vai faltar só o do... De WWE, né? O Dia dos Namorados pode vir, cara. É, semana que vem, ó. Ano que vem tem que vir esse anel do Dia dos Namorados, cara. Se esse anel aí vier, galerinha. Fechou, entendeu? Vai tá suave na nave. E só vai faltar a WWE, né? Mas paciência, né, galera? Esse WWE aí é um anel que já virou... Já virou lenda no oito bolas por... Eu vou de branca. Nossa, mano, nessa daqui eu fui cagado, hein? Não sei como que eu não fui de branca. Ó, aqui eu tenho um problema, mas eu vou pegar aqui mesmo. Eu vou ter que fazer uma tabela nessa preta, entendeu, cara? Agora ferrou, galera. Joga bem na manhazinha do gato. Beleza, tá suça. Eu já não joguei em Berlim pra não ter que fazer tabela, cara. Mas eu vou... Não adianta quando o jogo quer que você faça alguma coisa, cara. Você não consegue escapar, ó. Joga aqui na manhazinha, ó. Beleza, pra posicionar. Suavinho na nave. Pra poder pegar essa bolinha aqui, ó. A Irena já pensou. E agora, o que você vai fazer? Se liga, Irena. Vou chamar chapanho colorado, cara. Aqui, aqui, machuinho. Ó, fechou. Meu Deus, Bico. Você é muito ruim. Ai, galera. Sinceramente, cara, eu já fui melhor. E eu já fui melhor. Mas ainda dá pra brincar, né? Fazer uma tabelinha aqui, uma tabelinha ali. As mais simples, né? Tem gente que fala. Nossa, você não sai dos 37 bilhões. Mano do céu. 37 B é ficha pra caramba. Pra você falir uma conta de 37 B. Acho que nem se você ir em Veneza e perder, sei lá, 100 partidas seguidas. Será que se perder 100 partidas seguidas em Veneza? Sem ter o reembolso bom, é claro, né? Será que você zera a conta, cara, com 37 B? É uma pergunta a se pensar, cara. Uma resposta ou uma pergunta, eu não sei. Então, e o outro evento que... Eu tava até esquecendo já, galera. E o outro evento que vai vir, provavelmente, vai ser o de... É holidays também, cara? Como que é o nome? É sequência de vitória, tá ligado? É esse daqui, ó. Eu tenho também. Eu tenho os dois sequência de vitória. Cadê? Tem esse sequência de vitória aqui. E tem isso aqui, ó. Cadê? 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 Sequência de vitória. Sequência de vitória. Cadê você? Cadê você? Caraca, mano. Cadê esse anel aqui, cara? É um streak também, cara. Nossa, mano. Isso que é ruim de você ter uma porrada de anel. Ó, anel de birtis tem. Isso que é lá. Pá, anel de 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 anel. Caramba, mano. Eu tô passando. Aqui, ó. Esse daqui, miserável. Esse anel aqui, ó. Que vai vir, beleza? Essa sequência de vitória é o mesmo do outro, ó. Esse é azulzinho. E esse daqui é laranjadinho. Mas é o mesmo anel. Ó, lembra que eu tinha falado pra vocês no vídeo passado? Sobre a mudança de país? Olha aqui minha conta. Agora que eu vi, ó. Estados Unidos. Da onde que eu sou dos Estados Unidos, miniclip? Meu Deus, cara. Isso daqui é uma sacanagem. E você vai e leva um aviso na conta e não sabe por quê. Aí eu te explico, cara. Miniclip que tá mudando aí o país da tua conta aí e você se lasca, entendeu, cara? Sei lá, galera, o que que tá acontecendo. E o pior é que eu não... Por exemplo, assim. Tem celular ou computador, né? Que é configurado de fábrica, sei lá, de outro país. Por exemplo, outra linguagem. E daí talvez se você logar a tua conta lá, pode ser que mude. Entendeu? Mas assim, eu nem logo minha conta do 8 bal em outro celular, entendeu? Eu deixo no meu mesmo padrãozinho. Até porque eu só tenho um. Então, cara, eu não entendo por que que a miniclip muda esse esquema aí das contas, cara. Sacanagem isso daí. Tomara que não me dê banho. Não me dê aviso, cara. Se eu levar aviso nessa conta aqui, eu vou ficar triste demais, cara. Continha com quantos? Acho que 10k de nota, 37b, todos os tacos de promoção, entendeu? Os mais famosos, né? Conquistador, Aloy, Europro, Dynamo. Todos esses tacos aí. O que mais que tem? Todos os tacos de país, todos os lendários no nível máximo. Então, cara, é uma conta que... Se eu levar aviso, cara, ou algo do tipo... Ah, eu desisto da minha vida, cara. Eu desisto. Beleza, galera. Então, só recapitulando aí pra vocês. Anel de 9 bal, boas festas, tá vindo, certo? Começou a chover aqui. Não liga se ficar muito alto, muito zoado aí o bagulho. Tá vindo o anel de boas festas. E o anel de sequência de vitória, certo? Vamos tentar fazer uma graça aqui. Se eu errar... E aí você já sabe que eu que não quis ganhar mesmo, né? Porque eu podia matar reto ali, pam. Ó, três... Pá, três lá. Acho que é aqui mesmo, hein? Será? Acho que é aqui, ó. Calma. Aqui, ó. Ah, não. Ah, mano, não acredito. Nossa, Bico, você é muito azarado. Nossa, cara do céu. Ai, cara, eu esqueci... Não é nem que eu esqueci dos efeitos, cara. Mas é que eu pensei que a bolinha branca ia... Sei lá, cara. Nossa, mano. Isso daqui deixa... Nossa senhora. Mata a preta e a branca junto. Ô, beleza. Ô, delícia. Quando você acerta a preta, você fica feliz. Você olha a branca e você já fica triste no mesmo tempo. Entendeu? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o videozinho. Deixa o like, compartilha. Vai no meu último vídeo e assiste lá que tá bacana também. Beleza? Um grande abraço a todos vocês, seus bicudão. E até o próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.